Olá, bem-vindo a Miss News. São Paulo já tem a sua representante no Miss Universo Brasil. É a gaúcha Vitória Brods, que representou a cidade de Campinas. Ela é uma veterana em concursos e agora tem a responsabilidade de levar o título de volta para São Paulo depois de quase 30 anos sem o Estado vencer. E aí, você gostou da eleição? Eu lhe peço que me siga nas redes sociais, Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo aqui no YouTube, inscreva-se, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo e muito obrigado pela sua audiência. Olha só, eu quero antes conversar sobre o Miss Universo. O concurso atualizou a lista de diretores nacionais, a lista de países autorizados a participar da edição de 2023. E nada do Brasil. O botão entrou na lista, vejam aí a Bolívia, e o Brasil deveria aparecer logo depois, antes das Ilhas Virgens Britânicas. Até agora nada, né? Também França, Dinamarca, Cazaquistão, Rússia. Todos esses entraram na lista. E a esperança, como é que está? Não vamos perder, né? Olha só, o Miss São Paulo foi vítima de alguns probleminhas que estão se tornando comuns. Muito longo, concurso muito longo. Eu não sei a que interessa botar mais de três horas, quase quatro horas, numa disputa estadual apenas com 28 meninas. E também o excesso de comerciais, né? Isso está uma praga no Brasil, né? E o pessoal falando, reclamando, o pessoal internacional dizendo que os brasileiros não sabem fazer concurso. Sabíamos, né? O que está acontecendo? Desaprendemos? A concepção do Miss São Paulo foi muito boa, muito boa mesmo. Eu gostei da abertura, aquela história do Miss Universo sendo mostrada, né? Quando tudo começou, né? Aqueles bailarinos, a interação deles, o concurso inteiro com as candidatas, ficou maravilhoso. Agora, eu não gostei da iluminação, não sei se pessoalmente funcionou, mas teve pessoas que estavam lá, estavam presentes e reclamaram, me mandaram mensagem reclamando. Não sei o que que houve, né? Mas uma coisa é terrível. Há quem interessa concurso tão demorado e com tanto comercial. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu adoro, na minha casa, assistir o concurso tomando um drink. Eu adormeci. Eu adormeci na metade. Quando eu acordei, já no outro dia, já não tinha mais concurso, já tinha sido realizado. E o que que a gente observa? As pessoas que não aguentam assistir na hora, assistem no dia seguinte, né? Aí você coloca o concurso, você vai pulando os comerciais. Eu mesmo faço assim. Então, quem patrocinou, acaba não tendo o alcance que deveria ter. Não é? Porque se você patrocina, na hora, a coisa é cansativa, você troca de canal, você não quer assistir. Você vai assistir no outro dia, você vai ver o que lhe interessa, você não vai ver comercial. Então, pensem nisso. Todos vocês que fazem concursos, né? Aí outra coisa, né? A Cissa Stolarik, a apresentadora, ela é competente, tem muita experiência, ela foi candidata à Miss São Paulo, em 2007, já a Boticabal, e ela falava demais, eu não sei se, tanto ela como a Bianca, né? Não sei se era o roteiro, é muito blá, 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 é muita coisa óbvia, óbvia sendo dita, como se as pessoas que estão assistindo são umas tontas, né? E aí falam do óbvio, um bocado de entrevista desnecessária, com pessoas falando coisas que não acrescentam nada, aí você fica imaginando, é por quê? Porque as missas estão trocando de roupa, deve ser. Porque não levam atrações, não estava aquele balé ali maravilhoso, porque eles não apresentaram outros números, ou é para valorizar quem está no júri, quem precisa dar um recado, sim, nós vamos ser objetivos, é muito cansativo, não tem quem aguente, sinceramente, né? Aí ela com a pasta, né? Coisa feia, as duas apresentadoras com a pasta, parecem que era uma prancheta do colégio, e aí o curso fica muito bonótono, não tem quem aguente, quem não é interessado, quem não tem uma amiga, ou quem não é do meio-miss, não assiste, como é que a gente vai ampliar a participação popular nisso se os concursos estão super monótonos, né? Não dá. Como eu digo, o concurso de Missão Paulo, a concepção foi excelente, mas a execução foi péssima. Aí você faz um desfile de biquíni e logo em seguida um desfile maior. Era um bode ali, né? Porque os dois seguidos, é por causa do patrocinador, aí fica cansativo, é desfile demais, entendeu? Mas eu estou já com essa fama de reclamar de tudo, eu não reclamo de tudo, não. Vocês vejam que o Miss Ceará foi só elogio, um concurso maravilhoso. Acabou o Miss Ceará, a gente queria mais. E aí vamos fazer concursos interessantes para a gente não precisar ficar reclamando. quem aguenta quatro horas num desfile de concurso de Miss, que não é nenhum grande espetáculo, como a Broadway. A Venezuela já fez concurso de quatro horas, mas se comparem, era uma super produção. Então, pelo amor de Deus, né? E com grandes atrações internacionais, né? Ali não tinha tração nenhuma, além das Miss, então não justifica. Quatro horas. Outra coisa, por que a Adrielle Pieve, a Miss São Paulo 2022, não fez a coroação? Ela teve aquele momento, ela agradeceu, mas eu não entendi. Não entendi, porque ela não fez a coroação. Quer dizer, Bianca, novamente, eu não tenho nada contra a Bianca, mas chega, já deu. É 2019, é 2021, é 2022, sei lá, entendeu? É muita Bianca, pelo amor de Deus. Mas São Paulo não tem Miss, não tem mulher interessante. Aí ela vai, se despede de novo. Aí no próximo ano, ela vai se despedir de novo, né? Pelo amor de Deus, tenha paciência. E depois não quer que a gente reclame. Eu achei uma desfeita com a Adrielle Pieve. Ela foi à Miss São Paulo 2022, tenha sido indicada ou não, ela que deveria passar a faixa, ainda mais, ainda mais, que ela estava presente. Aí os nomes das Miss, muitas vezes falava só a menina, qual o problema de estar identificando, de saber quem é, até a família gosta, os amigos gostam, né? As entrevistas também, olha, essas entrevistas, até o pessoal internacionalmente está reclamando, porque são coisas previsíveis, coisas bobas, né? Respostas decoradas. Eu volto a bater naquilo. Vamos mudar os concursos, nacionais e os internacionais. Vamos acabar com essas perguntas bobas, idiotas. Você não conhece uma garota dessa num bar, num restaurante, e pergunta a ela, olha, qual é a solução para a crise climática no planeta? Ela dá as costas e vai embora. É o maluco que está aqui no bar me perguntando. Você tem que fazer um bate-papo legal, interessante, perguntar sobre a menina, sobre a vida dela, sobre a cidade, sobre a profissão, entendeu? Uma pergunta interessante. Eu não estou, sinceramente, interessado, quando eu conheço uma pessoa, em saber qual é a solução para a guerra no Oriente Médio. Não, você começa depois, quando você já estiver íntimo, quando você já estiver discutindo coisas mais profundas, mas, assim, a Miss está tendo um primeiro contato com a gente, aí fica aquela coisa, assim, extremamente falsa. Essa é a verdade, entendeu? Elas falam de coisas que estão visivelmente decoradas. Perdeu a graça, chega. Está mais no momento daquele, uma garota de pouca idade, nervosa, entendeu? Fica com esses assuntos que nem quem fez a pergunta sabe a resposta. Duvido, entendeu? Duvido que toque fazer um debate sobre determinados assuntos. É uma pseudo-cultura que, pelo amor de Deus, já caiu a máscara. E aí, eu botei aqui, vamos para os pontos positivos, porque eu falo só dos negativos, né? Não me queiram mal, pelo amor de Deus. Eu coloquei aí a abertura bonita. Eu gostei das Misses entrando pela plateia, como alguns concursos fazem. Eu lembro aqui, de imediato, vários concursos de Miss Universo, assim, o de 77, teve um em Miami, aqui em São Paulo, em 2011. Então, eu acho que fica bonito, assim, é uma interação muito legal. Falei do balé excelente, a interação das Misses, a concepção, não é, do espetáculo, foi boa. E, resultado, eu não vou discutir. O júri sabe o que faz. Eu acertei o top 3, né? Acertei a terceira colocada e acertei as duas primeiras em ordem inversa. E, eu disse que qualquer uma das três que vencesse, eu ficaria satisfeito, como eu estou satisfeito, né? O júri sabe o que faz. Muita garota excelente não avançou. Teve menina ali que eu disse, como que não se classificou? E outras que, ao meu ver, não mereciam de jeito nenhum, estavam no top 16. Tinha até uma ali que eu disse, peraí, agora tem cota? Vai ter cota para desfile de Miss? Pelo amor de Deus, né? O povo não é bobo. Acaba destruindo o concurso, né? E eu torci por Carol. O meu vídeo anterior, né? Também era visível que a maioria da plateia torcia por ela. Quando ela aparecia, o povo vinha abaixo, né? Quem está torcendo para Campinas? Ok, ok. E quem está torcendo para São Carlos? E agora, hein, Bianca? Vamos lá? Se vocês não sabem, Carol é baiana. Ela é aqui, de Camassaria, aqui na região metropolitana de Salvador, e ela foi candidata à Miss Bahia em 2014 e ficou em quarto lugar. Na época, ela representou São Sebastião do Passec, outra cidade aqui na Grande Salvador. Dois anos depois, Carol foi a rainha do Carnaval aqui da Bahia, né? Uma menina que já tem uma história longa. e o que é que eu sugiro? Que a Ana, a Anne, já capongue, ela amplie realmente a idade das meninas no Miss Universo e a Carol venha novamente ser candidata na Bahia no próximo ano ou depois, porque eu acho que uma Miss dessa com potencial de Miss Universo, ela é fantástica, né? Volta, Carol, aqui pela Bahia. E no mais, a Vitória Broditt é linda, é uma garota maravilhosa, ela tem evoluído, se você comparar quando ela foi candidata à Miss Rio Grande do Sul em 2018, o Miss Porto Alegre foi top 15, né? Depois ela foi pro Grand, ficou em terceiro, então é uma menina maravilhosa, linda, e com certeza ela vai fazer bonito no Miss Brasil. Então, parabéns Vitória, parabéns São Paulo, parabéns à organização do concurso e fica a dica pra no próximo ano, se essa coordenação do Brasil ainda for a mesma, né? Fazer um concurso mais enxuto, mais objetivo pra perto de acabar a gente dizer não, não acaba agora não, que a gente ainda quer mais. Então, um grande abraço, se você gostou deixa o seu like, se não gostou deixa o seu dislike e continue em Miss News, www.missnews.com.br e um forte abraço. Agora o meu maior objetivo é buscar a coroa de Miss Brasil pro estado de São Paulo, porque eu venho batalhando por isso há muitos anos, quem me acompanha tem essa noção do meu amor pelo mundo Miss e pelo meu amor de representar mulheres e propósitos. Eu quero levar o meu projeto que é o ADUS, que é um projeto que faz integração de pessoas refugiadas aqui no nosso país para todas as partes desse estado e que ele seja mais reconhecido e que tenham mais visibilidade para causas como essa. Esse é o meu propósito como Miss e é sim trazer a coroa de Miss Brasil pro nosso estado. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL